A senhora jogou na mão de duas desmioladas! A culpa é sua! Se fosse por você, ele ia viver na vergonha de ser filho de uma mãe solteira que trabalhava como camareira num teatro. Eu dei a ele uma mãe viúva. Ia pôr no melhor interna... Não, Jabel! Pelo amor de Deus, você tá certa, mas eu mandei a minha mãe. Ela é um monstro. Ela é um monstro! Jabel!